Beleza, meu povo? Vamos nessa! 6h36 agora. E a gente traz a informação no nosso Balanço Geral amanhã com esse flagrante na tela pra você. Vai prestando atenção, gente. Uma rajada de vento fez com que o telhado de uma borracharia se desprendesse e a estrutura, vocês já estão vendo, olha lá, saiu voando! Os funcionários do local ficaram muito assustados, não foi uma situação fácil, o vento chegou com tudo de forma muito rápida, inadvertida, e aí o nosso querido Vinícius Lemos agora vai detalhar pra gente. Eu tô falando de uma estrutura pesada, né, Vinícius? Onde é que essa estrutura caiu e principalmente alguém ferido ou só ficou no susto mesmo? Creio que não tem sido nada fácil pra esses funcionários pessoal lá da empresa, dada a velocidade e a potência do vento, né, desse temporal que caiu por lá e principalmente com essa rajada de vento. Conta aí pra gente! Rapaz, eu só posso imaginar o susto dos trabalhadores ali naquele momento. Isso foi Nova Ponte, Junior, ontem no inicinho da tarde, por volta de uma da tarde, nem é aquele momento que a gente espera uma chuva mais forte, né? Pois ali chegou uma chuva forte, obviamente que com a chuva forte vem ventania, e essa ventania, essa rajada de vento muito forte levou a cobertura dessa borracharia em um posto de combustíveis. Esse momento aí que foi flagrado pela câmera de segurança é o momento em que todo mundo desesperou naquele local, tá? Olha, Junior, desde ontem a gente tá sob um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e segue pelo dia de hoje. Então, a qualquer momento a gente pode ter algum tipo de tempestade, algum tipo de chuva mais forte. Desde ontem, passando pelo dia de hoje. Aliás, ontem aqui em Uberlândia eu achei que ia cair o mundo e não vi chuva nenhuma, tá? Ó, o Circuito de Segurança, como a gente disse, já mostra essa situação lá em Nova Ponte. De repente a estrutura simplesmente se solta, é levada pelo vento. Como você disse, Junior, uma estrutura pesada, mas ainda bem que ninguém se machucou. Até mesmo o corpo de bombeiros, os militares do corpo de bombeiros foram acionados, mas não precisou de atendimento de ninguém. Apenas o susto e, claro, fica também o prejuízo que isso aí não é coisa barata, não. Exatamente, viu, povo? Tá vendo aí esse Circuito de Câmara de Segurança? Flagrou tudo.